Fala galera Essa aqui é a feira de Amargosa Como vocês já conhecem Mas sempre que tem oportunidade Eu venho aqui e gravo um vídeo aqui na feira Parece que cada dia Está mais cheia O povo não está nem aí Não tem medo Parece que O carro tem que esperar Então Acho que o carro tem o direito de Parar Seja no meio da rua Seja onde tem Mas parar para eles passarem Então Acho que o pedestre sempre tem preferência Então é uma coisa que o pedestre tem que entender O pedestre tem preferência na faixa Quando não tem faixa Se for na pista de enrolamento Se ele quer atravessar para não ficar esperando Mas não no meio da rua Mas não no meio da rua Você paga sua conta de água Luz, boletos E olha só E também Documento de carro e moto Principalmente assim Tumultuado Pode ir o carro lá Onde o pedestre quiser O carro parar E esperar o pedestre passar Não é bem assim Então É questão de conscientização Acho que tem que ter Porque assim como o condutor tem que passar por uma autoescola Para saber as leis de trânsito O pedestre também tem que saber E tem que conhecer um pouco das leis de trânsito E aí eu sinto falta dos ensinamentos Que antes a gente aprendia na escola Sobre o básico Sobre sinal, faixa, o semáforo Desde o presenário A gente sempre estudou sobre as faixas Ou o sinal Vermelho Então É complicado Porque quando as coisas acontecem Sempre é culpa do motorista Nunca do pedestre Nunca Então é nessa pegada aqui Quando a filha está assim Descendo aqui Passando na Praça do Cristo Aí é aqui que tem que ter cuidado Da preferência para o pedestre Não deixar esperando Mas porque tem uma faixa ali Porque tem uma faixa ali Onde muitos condutores Os condutores motoristas Acabam não respeitando Por exemplo aí O pedestre parou ali Olha Olha o flagra A gente parou Aí acabou de passar E o pessoal de lá E o pessoal de lá da mão contra Nem queria parar Então Se avistou um pedestre na faixa Aí sim É obrigação do condutor Do motorista Sua Que está no volante Parar E dar preferência Para o pedestre Passar Beleza? Entra por aqui Para evitar aquele trânsito Outro sinal Aqui é a rua do bosque Para a direita É contra Agora Tem que ser só Para a esquerda Parou Olhou E vai Se está limpo O que acontece é muito Os condutores Do jeito que vem de lá Entra Esquece De que A preferência É Quem vem Direito Quem segue Sempre tem preferência Mas o cara vai Entra E quer preferência Não para Não A rotatória aqui deve se ter cuidado também passar devagar aqui já é a rua da linha quem foi teve a seguidora aqui que pediu pra gravar aqui pra mostrar a rua da linha já mostrei se você não viu esse vídeo ainda vá no cardzinho aqui que você vai ver vamos entrar aqui a direita vamos aqui vamos agora que bora diminuiu o sinal já deu desde lá entrou então foi isso galera próximo vídeo vou falar sobre as tradições do São João se não é inscrito no canal já se inscreva aí assina o sino das notificações beleza compartilha aí com a galera valeu é nóis